Oi pessoal, tudo bom? Acabamos de botar os famosos Ih, ta que abaixo Sabe sair com a moto mais não ou arrombado? Acabei de botar os famosos 20 reais Na zona pode aumentar como for Sempre vou botar 20 Se lasque Estamos indo em Tosa Aquela Tosa de sempre Acabei de sair ali do banco Pagamos os B.O.s, né? Como sempre Tô dando certo pra esquerda pra quê, tio? Que é contínuo, não tem como sentar pra esquerda Só nos gatos, né? Olha o tiozinho aqui jogando pra esquerda Ele nem olha pro retrovisor E é nóis Muito obrigado aos mais de 150 mil inscritos Estamos quase em 151 Mas já? Ta porra! Isso é louco tio, o que o cara fez ali? Sai daqui e cruzou as duas assim ó Cruzou essa aqui e jogou pra outra Não pode fazer isso aí pessoal, cuidado Não pode ter Isso é louco mano Acabei de pagar o documento da moto Muito caro Relaxa Deixa o tiozinho aqui ó Carro de lixo móvel Você já vira isso aí? A lixeira móvel Tô só levando as tranqueiras ali Deve tá indo jogar no lixo Provavelmente Bora tiozão, bora desaparecidos É nóis Sei quando eu escuto uma buzina, eu buzino de volta Que as vezes o cara fala Mano, eu passei por você e buzinei, você nem me buzinou Sai do celular tiozinho Caralho E é nóis Pelo menos aqui a casulina é aditivada e bota um pouco mais Ou bota mesmo tanto lá de baixo Que eu sempre boto lá embaixo 20 também Só que é comum e bota mesmo tanto daqui aditivada entendeu? Fechando a viseira Ah tiozinho desfila não, tiozinho desfila não É correu E é nóis Sarrava e rapaziada vamos trabalhar Fazer alguma coisa E ir pra balada amanhã é o cacete Hoje é só fazer E trabalhar amanhã é o cacete Tô sabendo cantar legal Olha a esterilha Olha a esterilha A esterilha tá gordinha lá A esterilha tá ofegante já Vai gordinha vai Vamos malhar gordinha Olha o vovo ó Pra quem gosta de caminhão aí ó Olha o tamanho Tem rapaziada que gosta de caminhão né, sempre tem, ta fraca a gente não sei que a motos O cara vem atravessando e se joga pra cima da motos mano, vai se lascar, oi tudo bom Abre a viseira, fecha a viseira, fecha a viseira, abre a viseira Cararro, como diz, octava, olha que áudio bonito mano, top hein, olha esses áudio assim Olha lá, vermelhinho, passe Olha pessoal, vou fazer um tutorial pra vocês aqui ó, todo mundo pede Como passar marcha sem usar as mãos aqui ó, sem ter quick shift lógico Quick shift, aqui ó, o parra dá Desacelerou ó, ó Quando você vai passar marcha aqui embaixo, você desacelera ó, passou marcha Entendeu ó, acelerou, passou marcha Aí pra reduzir você faz aqui ó, você bomba e passa marcha ao mesmo tempo ó Bomba e passa marcha Vai demorar um pouquinho pra você pegar e a moto dá uns pulos assim Mas, quando você pegar, já era, você vai ser o pico das galáxias de passar marcha sem usar as bols, as bols Eu dei um trato na moto hoje, dei uma lavada nela, a moto ficou da hora hein O policial ficou de olho, paz Relaxa policial, estamos de boa, agora estamos 100 dias Foda que eu fui pagar o documento e falou que o meu cadastro estava desatalizado Tem que atualizar lá no... Tem que ir lá no poupatempo, na hora que eu vou tirar o documento tem que atualizar Ó a viadagem mano Ó já vai abrir o farol, já passa direto Salve a rapaziada que mora pra esses lados aqui que manda um salve sempre aí Que quando eu vou cortar cabelo fala Pô Rodrigo, eu morei do lado Sempre vou aí no Carrefour, nunca te vejo Foda a pessoa, mas é difícil dar aquela... o encontro né Ai muito obrigado a todo mundo que recebeu pelo reconhecimento aí no Torres Mudei Tirei foto pra caramba Já fui em evento de moto que eu já tirei menos foto que aí A porra A moto já jogou de lado ali já mano, molhado Entendeu né pessoal, acelerou Passou a marcha Dá uma bombada Reduz Facinho pra vocês que andam de moto aí, dá pra você treinar Suave, não se preocupe que a moto não vai voar, não vai acontecer nada Ela só vai dar um pulinho assim, só mais Relaxa hein O máximo que pode acontecer é você cair, relaxa Tô zoando Cheio de motoca hoje É ah 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 Vamos ficar um correto A me catarré Pip 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 Sempre olha no retrovisor lá Pip 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 Pá Falou pessoal, é nóis Dá um like aí, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, fui